Vídeo de hoje no Rods Online, vou contar mais uma história que está no livro The Dirt do Motley Crue e que não foi para o filme da Netflix. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você que já é da casa, vou pedir para você deixar aquele like maroto. E para você que não conhecia o canal ainda, vou pedir para você se inscrever. E para você que não é membro ainda do Rods Online Associados, clica no botão Seja Membro e se torne um Rods Online Associado. Bom galera, no vídeo de hoje vamos contar mais uma história do The Dirt, que está aí no livro e que não foi para o filme da Netflix. Se você não assistiu o meu vídeo ainda, Verdades e Mentiras sobre o filme The Dirt, vou deixar no card para você assistir. E a história hoje é do Nick Six e está na página 350 do livro The Dirt, versão brasileira. E eu acho que no original, não li o original, mas eu acho que é a mesma ordem também, porque o editorial é o mesmo. Bom, a história de hoje é quando o Nick Six descobriu o que era chifrudo. O que acontece? O Nick Six era casado com a Brandy Brandy, que era uma modelo que foi playmate em outubro de 87. O Nick Six se apaixonou pela Brandy lá por volta de 89, durante o álbum Dr. Feelgood. E aí eles se casaram e tiveram um filho chamado Gunner, que é o filho mais velho do Nick Six. Mas aí o que acontece? Lá na cerca daquela turnê com o John Corabi, também, né? Ali por volta de 94, 95, segundo o Nick Six, eles estavam na Itália, fazendo uma coletiva de imprensa. E ele falou que tinha uma jornalista italiana sensacional, cara. Que aquela mulher ali chamou muita atenção dele. E aí o que aconteceu? A mulher depois veio falar com ele. E ele falou, cara, que a mulher era sensacional. E aí, porra, ele já estava ali desconfortável na presença da jornalista. E aí ela virou para ele e falou assim, O que você acha da gente tomar café amanhã? E aí o Nick Six falou que estava naquela de ser fiel. E ele falou, olha, você sabe que eu sou casado, né? Ela falou assim, não, é só um café. Aí o Nick Six disse, não, então tudo bem. E aí marcou de tomar um café com a jornalista no dia seguinte. E aí o Nick Six fala que, para a surpresa dele, que no dia seguinte, que ela não chegou no lobby do hotel e na recepção e pediu para ligar para o quarto dele, que ela já foi direto. E aí o Nick Six falou que acordou com alguém tocando a campainha do quarto. E ele achou estranho. Quando ele viu, era jornalista, ele falou que ela já saiu invadindo o quarto dele, tirando blusa, tirando saia. E aí, amigo, ele falou que, quando ele reparou que ele já estava caindo na cama com a mulher, que a mulher já estava empurrando ele na cama, e aí ela perguntou se ele tinha camisinha. Aí ele falou, cara, que ali ele teve uma crise de consciência por conta do casamento dele com a Brandy Brandt. E ele falou, não tenho, mas espera aí que eu vou arrumar. E aí ele falou que ele saiu do quarto. O quarto do Nick Mars era em frente. Ele falou que ele foi para o quarto do... foi para o quarto do Nick Mars, pediu para entrar. E aí ele falou que ele ficou lá, que ele não estava disposto a não voltar. E aí ele ficou olhando lá pelo... pelo olho mágico. E aí ele viu a mulher, depois de alguns minutos, a mulher saindo vestida. Aí ele falou, cara, vou dar um tempo aqui, depois eu volto para o meu quarto. E aí ele falou que passou. E aí ele falou que alguns dias depois, que eles estavam em Londres, eles iam fazer um show em Londres, e aí essa mesma jornalista italiana, que ele viu uma confusão, assim, uma mulher tentando passar pelos seguranças, e passou e veio na direção dele. E aí veio, tá maluco? Tu me deixou lá sozinha, não sei o que e tal. E a mulher do Nick Six estava junto com ele. Nick Six falou que não deu resposta para ninguém, que simplesmente virou as costas e saiu andando. E a mulher dele foi andando atrás dele, xingando ele. E aí ele falou que ele se arrependeu de não ter saído com a jornalista italiana. Bom, mas aí o que acontece? Depois desse episódio todo, passado-se algum tempo, ele falou que o casamento dele já não ia bem, eles estavam discutindo muito. E aí ele... A Brand virou para ele e falou assim, olha, estou precisando de umas férias, e eu quero ir para o Havaí. E aí o Nick Six disse, pô, tá aí, boa ideia, vou arrumar uma babá para as crianças, porque a Brand já tinha filhos também, já tinha outros filhos. E aí ela falou assim, não, acho que você não entendeu, eu quero viajar sozinha com as minhas amigas para o Havaí. E aí o Nick Six falou que ali, ele pela primeira vez desconfiou que tinha alguma coisa errada. E aí o que o Nick Six fez? Foi lá e contratou um detetive particular para poder ficar seguindo os passos da Brand. E aí antes dela viajar para o Havaí, esse detetive ligou para ele e falou, olha, cara, ela realmente está tendo um caso, e é um cara chamado Adonis. E aí o Nick Six falou que lembrou do cara, que o cara teve na casa dele, inclusive fazia parte lá das pessoas que naquela época cercavam o Nick Six, né? Esses caras devem ser empresário, gente de tudo que é canto, de televisão, cercando essas pessoas, né? Ainda mais ela também que trabalhava, fazia a ponta como uma atriz, fazia vários trabalhos de modelo. E aí, cara, milhares de pessoas frequentavam a casa do Nick Six e ele falou que ele lembrava desse cara, que esse cara esteve lá acompanhado de outra mulher, inclusive. E aí o Nick Six ficou mais revoltado ainda, porque era uma pessoa que já tinha frequentado a casa dele, né? O Nick Six falou que lembra, claramente, de ter sido apresentado esse cara e tal. O Nick Six falou que ficou muito revoltado, porém, a Brand viajou com o cara. Eles foram para o Havaí, passaram uma semana lá, e aí quando a esposa dele retornou com o tal do Adonis, o detetive ligou para o Nick Six e falou, ó, eles voltaram, eles estão em Los Angeles, e que o cara tinha uma casa de praia também, tinha uma casa no Havaí, tinha uma casa de praia. O cara era bem de vida, né? E aí o que aconteceu? O Nick Six falou, cara, que pegou a espingarda dele e partiu feroz para a casa do maluco lá, para a casa de praia do maluco, ele sabia que a esposa dele estava lá. E ele falou que ele foi disposto a matar os dois. Porém, graças a uma intervenção divina, o Nick Six, no meio do caminho, quando ele estava na autoestrada, ele falou que ele parou, e aí ele refletiu, ele falou, cara, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo da minha vida, cara? Eu não posso perder a cabeça, assim. Ele falou que ele descarregou a espingarda dele numa das placas da autoestrada, ele desfriou a cabeça, voltou para casa, e aí depois ele pediu o divórcio, e aí foi aquela briga danada, justiça, e aí o cara ficou mal de novo, mas aí ele conseguiu se desvencilhar da brand, não facilmente, isso aí foi parar no tribunal. Mas é, meu amigo, o Nick Six foi chifru. Você achou que isso aí não acontecia com os rockstars, somente com os seres humanos mortais? Mas o Nick Six passou por essa aí, cara. Pois é. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo, vou pedir para vocês deixarem aquele like, se você é fã de Multicrew, deixa aí o seu comentário, pedir para você compartilhar os vídeos do Rods Online também nas suas redes sociais. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho